Por que ler a Bíblia? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 A Bíblia é o livro mais importante da humanidade, e sempre serviu de inspiração aos grandes homens do passado e do presente, produzindo os melhores sentimentos morais e intelectuais. Ela permaneceu viva apesar de ser proibida, queimada e ridicularizada, provando assim ser um livro sem igual. Ela é a palavra de Deus capaz de transformar de modo surpreendente a vida daqueles que se dedicam à sua leitura com um coração puro e com reverência. A Bíblia alimenta a alma. Se o cristão pretende ter uma vida abundante e espiritual, não pode de forma nenhuma negligenciar a leitura diária da Bíblia. Assim como o nosso corpo físico precisa ser alimentado para o seu desenvolvimento, assim o espírito precisa da alimentação adequada. A Bíblia é o alimento da alma e do espírito, porque ela é a única literatura excelente que alcança o mais íntimo do ser humano, porque ela foi inspirada por Deus. A alma humana precisa de um contato íntimo com o Criador para se afastar deste mundo perdido em confusões e pecados. A leitura da Bíblia nos alimenta espiritualmente, fornecendo a nutrição plena necessária para a nossa vida espiritual e material. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4 A Bíblia alimenta a fé. A fé é essencial para que tenhamos um relacionamento perfeito com Cristo, e sem ela não podemos agradar a Deus. As escrituras aumentam a nossa fé, enquanto buscamos com sinceridade os conselhos de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador do que os que o buscam. Hebreus 11, 6 As escrituras aumentam a nossa fé, na medida em que, com sinceridade, buscamos os conselhos do Senhor, revelados na palavra, assim nos fortalecendo e acrescentando esperança nas promessas registradas nela. Em momentos de fraqueza espiritual, muitos abandonam o convívio cristão. Nestes momentos, é preciso buscar forças em Deus, na comunhão com os irmãos, na oração, nas escrituras, aumentando assim a fé para vencer os obstáculos. A leitura diária da Bíblia promove a fé, que precisamos para que tenhamos os recursos para vencer o inimigo. Na Bíblia aprendemos a vontade de Deus. Devemos andar com Cristo, reconhecer e entender os planos de Deus e nos aplicarmos em cumpri-los. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 14 Viver com Cristo sem um contato íntimo com as escrituras é como dizer que é formado em medicina sem nunca ter estudado nessa área. A vontade de Deus é que tenhamos uma experiência pessoal plena através da revelação das escrituras. Sabemos que as experiências que um crente pode ter neste mundo, quanto à glória de Deus, são apenas gotas no oceano. Cristo é a plenitude. E a vontade de Deus nos são dadas pela revelação das escrituras sagradas. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes Errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29 Amém.